Oi, eu aqui, oi, 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 sofa, oi, moça, oi, SHARAAA, eu tô fazendo mal aqui. E fala aí doida aqui é o Águila, e hoje bora jogar Betrayl, então doida se liga só, eu chamei um monte de doida aqui lá no Discord, ó, e Geralte tá aí, fala um oie aí velho, pra eu ver se você tá aí escutando... É, oie, aê, garola, oie, caraca, era uma vez um fone, mas bora lá, vei, você já jogou alguma vez esse Betrayl aí velho? Me mataram logo de cara Não foi, véi? Me mataram, não mataram não, véi? Sim, sim, matou Deu ruim, véi, naquela hora lá Pô, tô cheio de missão pra fazer Ah, já morri, mano Como assim, tu já morreu? Foi pra vala geral É sério, RT, tu já morreu, véi? Não É o doido, ele já ficou assim Duvidando Não, eu queria saber quem era, meu filho Oxi O cara matar os outros assim do nada, é doido Aí não dá, né, brother Ah, é essa testa que o seu doido tava fazendo Tu sabe, tu viu aí? Ah, não, eu pensei que o piano quando você te pulsasse Fazia o barulho automaticamente já Pô, doido, é muito fácil, eu tô aqui com cara Eu consegui fazer só uma, véi, só Desse daí, só Então, no final da partida, pô Mentira, não entendi nada, mano Mano, tem umas portas aqui que não tão fácil Ah, meu Deus Ih, tá a possessão de novo Ninguém que vai ter possuído Ai, deu ruim, véi Mataram o menino aqui, ó Ah, não, eu tava fazendo até Eu também, eu tava fazendo ali, deu ruim, véi Oxi Quem foi, Pavão? Ô Eu não vi É o Tecvus Tava eu, o Kaid, o menino lá E tipo Tu achou que eu vi, tô? Aí colocaram o bagulho da possessão Aí quando eu fui ver, o cara tava morto assim no corredor Oxi, e aí? Não viu ninguém? Não sabe ninguém? O RT tá dizendo que é o Tecvus Não, eu não vi, eu não vi E aí, RT É o Tecvus E aí, Tecvus? Eu tava nas abóboras com o Kaid O RT sempre acusa, mas o presidente tava errado Ele tava junto comigo Ó, e o Tecvus tava junto com o Kaid Então o RT tá acusando demais E aí, RT? Tira o RT Tira esse jeito Tira o negócio lá Da possessão Eu votei no doido Véi, eu tava fazendo missão lá em cima, véi Não é eu não, é doido, né? Nem eu não Deixa eu ver o nome aqui, ó Na... Se eu fosse vocês, eu não votava no doido Isso, vai Tá indo certo Oxi, se votar em mim aí vai dar ruim, filho Eu tava naquele lugar ali em cima ali, ó Lautrin Lautrin, pô Ó, gente, onde que tava o corredor? Porque ninguém escuta ninguém Tava no corredor da possessão ali, na meiauca Geral Lá, véi Acusar, me não sei Depois me mostra Me mostra, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês onde eu tava ali Bó ali, que eu vou mostrar pra vocês onde eu tava Ô, doido, eu vou ter que sair, né, véi É nóis, pô Falou Eita, é o doido Vixe, não é eu não, pô Eu mostro pra vocês onde eu tava ali Cheguei, ó Cheguei Vem cá, cheguei Tava aqui em cima aqui, ó É, chega aí Vem cá, rapaz Vem cá, vocês tudo aqui Vem cá, vem cá, pavão Onde que é? Eu tava aqui em cima aqui, pô Você só vai custar uma pessoa Não, não vai Por isso que eu tô chamando todo mundo Chega aí, vem todo mundo Eu tava aqui, ó Mano, mas tipo, eu tava aqui Eu tava aqui, ó Eu tava aqui na hora, ó Eu tava aqui, ó Não, só se um desses dois matou antes de ir lá pra baixo Então Mas eu não sou, véi Eu vou fazer minha missão Não, eu tava com o cara Alá, acusado inocente Valeu, hein, meu perrapado Quem que tinha acusado o RT antes? Quem falou que era o RT? Quem falou que era o RT? Não sei Quem que falou que era o RT? Foi pavão? Olha, eu tô indo lá em cima fazer task Oxe, eu vou fazer minhas tasks também O doido tá muito... Não, eu tô falando Eu vou fazer, ó Ó, pra vocês, o Kair está comigo aqui Se ele morrer, é eu, ó O pavão também chegou Não é eu, pô Vou fazer missão Eu vou ter que sair daqui a pouco, hein Calma aí, RT Olha que da hora, véi Olha aí, ó Olha aí, ó Vem aí, ó O pavão foi Foi e saiu Depois voltou Se fosse eu, pô O Kair já tava na vaga Mas tem carregamento de kill, rapaz Oxe, não, mas... Olha ali, ó Olha o tempo Olha o tempo que a gente tá andando Olha o tempo Quem tá no kitchen? Quem tá agora indo pro segundo andar? Eu já tô no segundo andar Eu não sei nem onde eu tô No segundo andar Eu já tô no kitchen Eu tô aqui no... Eu tô aqui fazendo... Oi Vou fazer missão, rapaz Tem alguém parado hoje que tá fazendo missão Eu tô fazendo task Oxe Descobri quem é, meu filho Meu filho, como é? Ó que... Pô, essa missão... Tem alguém nas câmeras? Essa missão... Essa missão aqui é enjoada, véi Sim, eu sou eu É... Olha, eu tô vendo Olha aí, o Kair, ó Caraca, essa missão aqui Sim, eu tô vendo Pô, eu tenho aquela missão... Eu tenho aquela missão de novo lá, véi, ó Do baú, véi Vou lá fazer lá... Se eu fosse você, já ficava mais perto Porque um cara morreu Um cara morreu? Eu tô vendo o doido e o camão Não, eu tô no solo Tô vendo o doido e o camão Onde é que ficam as câmeras aqui, véi Que eu nem sei Lá em cima No... Newsroom Onde é que é? Meu Deus Os câmeras são umas TV Eu e o Kai Onde é que você tá no andar de cima? O Tec, você e o Kai Tá Oi Oi Eu aqui Oi 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 Oi, véi Se liga só Onde é que ficam as câmeras aqui Eu quero saber Eu quero saber onde é que ficam as câmeras Pra eu olhar as câmeras também, pô Onde é que ficam as câmeras Hein, véi Eu vou levar o doido pra lá Ai, pavão É em cima ou embaixo as câmeras? Aqui, ó Doida Aonde, aonde Deixa eu ver Aqui, ó Meu segundo andar Ô, pavão, tá fazendo que missão aí, pavão Criança Aqui, doida Aqui, só tem a TV aqui, é? Ô, pavão Tá pra escutar aí? Essa é a TV Essa é a TV Tem quantos vivos aí, véi? Tem quantos aí? Só tem a gente, só é? Só tem nós quatro Oxe, então já foi É nós, falou Mano, era o lá, véi Mano, eu ia apertar Não, eu vi o doido Olha, olha Eu falei, mano, eu vou ir Ali eu só tava te zoando, boi Já tava carregado faz tempo, ó Faz tempo Que hora me liga, hein, Flora? Oxe Como assim? Ah, eu desisto Desisto, mano Por quê? A gente começou agora? Como assim? Tá todo mundo falando Tá mesmo? Tá maluca E aí, quem que é o impostor aí? Quem que é o impostor e se entregar? Você quer uma boba fazer isso com o Discord? É, vai dar certinho Quem foi impostor e se entregar, eu dou o canal E aí? Ei, sou eu Sou eu Vai lá e se entrega Sou eu, gente Rapaz, eu não vou falar nada Esse po... Não, eu não vou falar nada Rapaz Oi, pavão O que que eu posso... O que que eu posso falar? Oi, pavão É pavonete, véi Você Rapaz Véio, eu não vou falar nada Caraca, mano Tem um cara que não entrou ainda Eu vou fazer minhas testes De boa Algo na cozinha Oxe Como assim? Como faz esse troço? Onde que é isso? 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 Ah, é aqui Como faz esse troço? O freio, mano Como faz esse troço? Véio, eu tô tentando fazer uma missão do fantasma Nossa parada aqui não tem não, véi Tô fazendo, gente Tô fazendo Eu também, eu também Ah, eu vou sair dessa missão aqui, ó Depois eu vejo como é que faço, véi Faz logo isso Oxi Vem, eu vi tão aqui, véi Ai, ai, ai Que justo Onde que é isso, véi? Onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Oxi, caça doido fantasma Ele foi concentrado, véi Como é que... Quem que... Eu morri Oxi, o que que foi aquele que aconteceu ali, véi? Também não sei Vero vacilo, hein Ô, pavão Roda comigo, eu tô com medo Oxi, o cara é abduzido do nada, véi Como assim? O cara foi possuído do nada Esse jogo tá possuído, véi Meu Deus do céu Oxi Eu sei quem é Eu sei quem é Eu sei quem é Véi, desde o começo Só vou falar uma parada pra você Desde o começo da partida Eu já me passaram a vala aqui, véi Gosta, será? Cadê? É, pô, os caras... Cadê o putão? Aqui, o putão Eu tô vendo televisão, véi Eu tô vendo as câmeras E aí, técnicos, beleza? Aperta o putão Ah, véi O impostor se abutou Só pra eu saber quem é Eu tô vendo o pavão na cozinha Tá cozinhando lá Fazendo uma coisa Vai, gente Faz o... Emergência, e aí? Quero ver o que é que... Ô, o cara me ligando aqui Palhaçada, mano Ah, fiz Então quem é, quem é, quem é Quero saber quem é também É o seguinte O impostor é o Raikro E aí, Raikro Mas ele não tá ouvindo É o Raikro Tem que falar ele Tem que falar lá, ele não tá na cal E agora? Fala lá, fala lá É você Ô, tem um cara aqui O nome pra mim tá carregando, véi Quem que é? Fala lá, qual é? Eu não sei É um de camisa azul Raikro falou Fala pra mim Que eu tô... Ele foi possuído Rapaz O Tec você tá morto Eu por quê? E aí? Raikro É o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu não sei Eu tenho certeza que é ele Eu tenho certeza Por quê? E é? Por que eu tenho certeza? Como é que tu tem certeza? Tu não tem nada Não tá nem provando nada, RT Que certeza é? Não, pior que eu tô toda da perdida Aqui no chat Pra as pessoas conversando aqui Não, RT falou que é o Raikro Mano, não sei Quem que eu vou tá E aí? Eu vou botar no Raikro Ó, o Ares falou tudo ali agora O Ares falou tudo ali agora Eu sou muito bom nesse jogo Eu sou muito bom nesse jogo Ô, velho, tem uma missão ali Tem uma missão ali do fantasma Do umas paradas ali Não dá pra fazer não, velho Eu não sei como é que faz não Eita, pelo Ares tem aqui, velho Se vem Se vem Ares tem aqui, velho Se vem Não sei como é que faz essa missão aqui não, velho Como assim? Se vira Ô, doido Eu tenho aqui minha bola de cristal, velho Eu vejo quem tá morto, quem tá vivo Ai, essa bola aí que só ajuda Ai, você vai morrer também, hein, Mari? Vai morrer Doido Ai, tem uma tá me perseguindo, socorro Oxi, será que é ele? Se fosse eu, a gente mataram o cabeção O doido não pode fazer nada Ele tá É, eu tô Eu tô Eu tô morto Eu tô rodinha na mesa Caraca, o tom de fantasma tem aqui, velho Essa é a melhor perseguição É verdade 10 barra 10 Oxi Quem que tá lá Vem aqui, não Já aperta o botão, velho Quem que tá na cala aí, velho Dá um oi aí pra eu ver Eu tô, eu tô Oi 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 Alô Os que tu engoliu boi Oxi Meu Deus doido, pode ela resolver, pode ela resolver Olha a porta Eu tô fazendo a missão aqui, velho Que o cara fica tirando as mãos do zumbi aqui Que sai do estúmulo lá, velho Que viagem Oxi O negócio Vamos, gente Martelem 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 É pra Martelar, velho Vé, se eu depender de mim pra ganhar vai dar ruim Porque eu tô preso numa task aqui que eu não sei como é que faz não, bicho Ah, tá Eu achei Não, vem Ó, eu não sabia que era essa Oxi Ó, eu tô numa task aqui que o cara... Eu também não Eu tava andando com o Alex, tipo, o Playhouse Isso aqui tá dizendo que é aqui Mano, essa casa não dá... Não tem... Não sei isso Essa casa aqui é toda perdida Oi, por que tu não vai atrás da Yasmin, velho Ela é tua BFE, velho Sai de mim, rapaz Oxi Véi, como é que faz essa missão aqui, velho Qual? Eu tô na missão de ter um... Não, é sério É, tá puxa O Alex ainda se cortou, velho Eu tô na missão que tem um caixote Um caixote Dentro do caixote Dentro do baú Dentro do baú tem uma lanterna Oxi, eu não sei como é que faz isso aqui, não, velho Eu não Eu também não Eu tô cego, mano Apagou a luz Você não pagou a conta Eu acabo de ver quem é em possuio Eu também não sei Aí, ó Deixa eu poder... Aí, doido Você não pagou a conta aqui, ó Acabou a luz aqui também, tá vendo? Você não pagou a conta Oxi, aí deu ruim Eu sou o técnico, gente, deixa eu conserto Oxi Aê, consegui Ai, 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 ai A gente perdeu 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 Quem que era Todo mundo Era pavão, velho Pavão, rapaz Então é isso aí, doido Gostou do vídeo? Largo o like, compartilha, comenta o que vocês acharam Vocês querem falar alguma coisinha? Se inscreve no canal Eu tô indignado Eu tô muito forte É nóis E fui, valeu E fui, valeu